Salve, salve rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, trazendo pra vocês mais um vídeo da série de vida de motorista aqui no OMS2, rapaziada. Bom, estamos aqui pra mais um vídeo, beleza? Vamos fazer a linha 82, essa linha aqui ó, saindo de Cruxadon Combatanta, olha o nome, esses nomes me bugam todo galera, indo para Colataja, beleza? A linha 82 aí. Falar aqui pro nosso inscrito Vitor aí que mandou o Kayapache VIP 4 lá pra gente baixar aí a skin de Goiânia, mano, eu não consegui baixar o busão, mano, não sei o que que deu e nem a skin, velho, tá? Depois eu vou entrar em contato com você aí pra ver se você me ajuda aí como que baixa, certo? E é isso aí galera, mano, deixa o seu likeão, se inscreva no canal pra você que gosta da série, tá? Vamos entrar aqui pra dentro do busão, vamos abrir a porta aí pro pessoal entrar que já estão já agoniados, daqui a pouco já vamos sair com o busão. Esperar o pessoal entrar, vamos ligar aqui as luzes, bom dia, bom dia, bom dia, deixa eu ver se já tá no horário aqui de sair, é 25, mano, 22 ainda, tem um tempinho, tem um tempinho pra gente tá esperando o pessoal, mas a gente vai bem devagarzinho, mano. Vamos fechar a porta. Boa galera, vambora, a gente vai na moralzinha, tá? Então deixa o seu likeão, se inscreva no canal e tamo junto. Galera, muito obrigado aí pelo feedback que vocês estão tendo pelos vídeos, tá? Todos os vídeos que eu tô postando aí o pessoal tá gostando pra caramba, Battlegrounds, Patrulha, OMS2, o pessoal tá gostando demais, mano. Então muito obrigado aí pra você que tá curtindo a série, hein, galera, tá? Falar pra vocês aí também que eu tô baixando um jogo aí que quem quiser baixar tá de graça na Steam. É um jogo aí que imita o Battlegrounds, é o Last Man Stand. Last Man Stand, é o último homem de pé, né, traduzindo aí pro português. Ele é tipo o Battlegrounds, né, da hora, top. Se você quiser baixar aí, pode baixar, rapaziada. Vambora, vambora. Eu nem falei do ônibus, né? Nossa, eu tô tão voado aqui que eu nem falei do ônibus aqui. Esse aqui é o Kayapashvip 2, mano. Vou mostrar pra vocês aí, ó, Kayapashvip 2. Vamos, filho. Ó, o cara virou ali, vacilão. Esse busão aqui, ele é... Pra sair, ele é devagarzinho. Eu tô acostumado com o outro que é mais rápido, né? Tô acostumado lá com o outro que é mais rápido. Esse aqui, pra sair, ele é um pouco mais lento. Isso aqui confunde um pouco aí, galera. Ó o freio do bichão. Show de bola. Deixa eu parar aqui nesse cruzamentinho aqui. Oxi, o pessoal reclamou. Então, estamos aí com esse Kayapashvip 2, ó. Que da hora. Capital aí da Bahia, galera. Da Bahia, certo? Esse aqui é o capital da Bahia. Vou continuar aí. Vou pegar a esquerda. Vou dar uma pequena... Aí, segura aí. O cara não parou, não. Vocês viram? O cara não parou, não, mano. Quase ele bateu no carro. Ixi, a mulher... A mulher vai entrar? Achei que ela não ia entrar, mano. Alô? Caramba, eu vi ela andando que nem louca. Vambora. Então, estamos indo aí para a Colataja, tá? A Colataja, aí. Pertinho, a Colataja é pertinho daqui, mano. Ó os farolzinhos aí. Aqueles farolzinhos maroto. Que demora pra caramba, velho. Eu vou ver se fim de semana eu trago uma live de OMC 2, tá? Vou ver se eu trago pra vocês aí também. A primeira live que nós fizemos aí, o pessoal gostou pra caramba. O pessoal gosta, o pessoal gosta. E eu também estou baixando aqui o Pro Evolution Soccer 2017... 2018, desculpa. Estou baixando o PS18 aqui, galera. Pra começar a série aí de Romo Estrelato. Foi a mais pedida aí no Face. Farolzinho vai demorar pra abrir. Já sei disso, já. Mano, os caras fazem uns mapas... Que o farol demora muito pra abrir, mano. Muito, 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 velho. Vou embora, mano. Ah lá, abriu. Bem na hora que eu falei, ele abriu. Ah, esse busão aí realmente é bem lento. Pra sair, ele é mais lento que os outros, galera. Vai virar a mão única aqui. Eu acho que eu sei onde que vai sair aqui, mano. Vai sair bem perto ali da onde que... Acho que quando a gente fez a linha 57... Quando a gente virava... Esse aqui não vai virar, esse aqui acho que vai reto. Tem um ponto aqui? Não, não tem ponto não. Achei que era um ponto. É as placas. Mas tem um ponto aqui, eu acho. Também não. Falei, falei pra vocês, ó. Falei pra vocês. A linha 57 vira aqui, ó. Uma linha bem rápida também. Vai ser uma linha bem rápida. Porque daqui pra colar, tá? Já tá pertinho, galera. Abre lá no fundo também, pessoal. Quer descer. Alô. Bom dia, bom dia. Bom dia. Desceu? Desceu, galera. Vambora. E se você tem um busão aí, um busão que você queira que eu jogue aqui, ou algum é skin da sua cidade, bota nos comentários aí, beleza? Que eu vou estar trazendo pra vocês. Essa decidinha é monstra, mano. Segurar no freio, né, moleque? Olha. Isso aí é louco, mano. Esse busão é muito grande. Se não segurar no freio, mano. Tô a 50 por hora, quase 60. Viradinha. Pessoal reclamando que eu tô rápido. Não tô nem rápido, mano. Pontinha aqui na frente. Vai subir e vão descer lá atrás de novo. Bom dia, bom dia, bom dia. O cara deve estar esperando outra linha. Vambora. Pegar a nossa próxima direita aqui, galera. Mais um pontinho aqui. Tem ninguém no ponto, ninguém vai descer, então vambora. Vamos pegar a nossa direita. Ah. Ficou laranja ali, mas eu vou passar. A linha é até rapidinha, hein? Eu achei que era mais longa, mas é até uma linha rápida. Bem rápida. Deram o sinal já, então vamos ter que parar de qualquer jeito. Alô. Alô. Eu não vejo a hora de tá pegando o G27, galera. O G27 aí vai ser da hora, hein. Vamos ver se até o fim do ano eu consigo pegar esse G27 aí, mano. Porque ficar jogando pelo teclado tá zoadão. Parece que tem um ponto aqui. Tem, tem um ponto aqui. O pessoal já deu sinal pra descer. Os caras vão subindo, nós já estamos pertinho já. Desceram, vambora. Colatagem, agora. Vamos pertinho de colatagem, galera. Esse aqui acho que é o último ponto. Só vai descer, só. Beleza, desceu. Próximo ponto aí já é o final, já. Galera, eu tô querendo baixar outro mapa aí. Comenta aí embaixo aí. Qual mapa que vocês querem que eu baixe, mano. Esse mapa aqui nós já fizemos bastante linha. Aquelas travadinhas do jogo mesmo, tá? A gente já fez bastante linha aqui, mano. Tô querendo um mapa aí que tenha a ver com São Paulo. Então um mapa que seja na praia. Algum desses tipos aí. Beleza. O nosso é onde que é? O nosso é aqui, ó. Nossa plataforma é essa aqui, mano. Junto com a linha 57. Será que dá pro pessoal descer aí? Vou abrir aqui pro pessoal descer, galera. Beleza. Nossa planilhazinha já foi... Já estava ali. Tá, galera? Então é isso aí, mano. Se você gostou, não esqueça do seu likeão. Se inscreva no canal, tá? Deixa aí embaixo aí o busão que você quer. E também comenta aí qual mapa que você quer que eu vou estar baixando outro mapa pra gente jogar. Beleza? Então, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. E tchau!